A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar e que devemos orar uns pelos outros. A Bíblia também diz que Deus mudou toda a história de Jó quando ele parou de olhar para os seus problemas e começou a orar pelos seus amigos. Que coisa! Oração intercessora, oração de uns pelos outros. É isso que a gente faz aqui. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Voluntários das mais diferentes igrejas espalhados no mundo inteiro vão orar por você. E é claro, eu vou orar com você também. Nessa oração da noite vai começar daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos. Eu fico muito feliz de ter a sua companhia aqui. Que bom que você conseguiu chegar cedo, acompanhar esse momentinho prévio aqui antes de orarmos. Obrigado a você que deixa sempre o seu like. Que não custa nada para ninguém, mas que faz toda a diferença na pregação do Evangelho. E olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que está acontecendo? Por que você não se inscreveu ainda? Se inscreva e de graça, é gratuito. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever, ativar ali o sininho das notificações. E aí, na palavrinha todas, pronto! Você já faz parte da nossa família. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Sempre será acolhido em afeto, em amor cristão. Deus abençoe você. Que Deus te proteja hoje e sempre. Eu tenho certeza que a oração da fé, ela pode muito em seus efeitos. Inclusive na sua vida, na vida da sua família. Um grande abraço e vamos para a nossa oração da noite. Confiar em Deus pode ser bonito de se falar, mas também complexo e difícil de viver. Na sua oração da noite, aqui no Boa Noite Jesus, nós vamos entender isso à luz da Bíblia, porque a gente sempre tem uma reflexão da palavra de Deus. É um momento de oração que eu e você temos aqui. Um momento de entrega, um momento de meditação guiada pela palavra de Deus. E juntos nós caminhamos. Seja bem-vindo aqui a este momento de oração. Meu nome é Ivan Saraiva. Espero que você já esteja inscrito aqui nesse canal, para não perder nenhum Boa Noite Jesus, onde aqui nós encontramos o refrigério, o descanso, as águas tranquilas e os pastos verdejantes, para descansarmos no Senhor e amanhã termos um dia cheio de alegrias, de vitórias, de novos começos, onde a presença de Jesus será a nossa marca constante. Deus abençoe você. Eu quero que você acompanhe comigo aqui Provérbios 3, 5 a 6, e juntos nós vamos descobrir como confiar em Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não confie no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em teus caminhos e ele endireitará os teus caminhos ou as tuas veredas. Então vamos lá, presta atenção porque esse verso é poderoso. Você está diante da palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então a gente tem que confiar de todo o coração. Não é aquela confiança vaga, aquela confiança, sabe, de fazer figa com o dedo. Não é torcida, é uma confiança verdadeira de todo o coração. E aqui diz uma coisa importante para você. Preste atenção. A Bíblia, a palavra do Senhor diz, Não confie no seu próprio entendimento. E para mim esse é o grande problema dos crentes. Nós confiamos na nossa razão. Nós confiamos na lógica humana. Nós confiamos naquilo que os nossos olhos enxergam. Agora, você não pode se esquecer que a palavra de Deus diz que a inteligência, a sabedoria humana é loucura diante dos olhos de Deus. Você vai confiar na loucura da humanidade? O ser humano está sempre procurando o melhor para si. Os melhores caminhos, as melhores oportunidades, o melhor custo-benefício. A gente está sempre procurando mais e mais e mais e mais. E a gente tenta saciar esse vazio que tem dentro de nós. Então, a gente quer um amor melhor. A gente quer ser mais amado. A gente quer ser mais valorizado, mais reconhecido. A gente quer restaurantes melhores, carros melhores, sexo melhor. A gente quer tudo melhor, uma igreja melhor, um pastor melhor. A gente quer tudo melhor. Só que a gente não melhora. Pelo contrário, nós somos egoístas e vamos piorando. E nós confiamos no nosso próprio entendimento. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, está dizendo para você, não confie no teu próprio entendimento. E aí vem a pergunta que você deve me fazer. Fala assim, mas Ivan, se eu não confiar no meu entendimento, eu vou confiar no entendimento de quem? Da Bíblia, irmão. Só que você não lê a Bíblia. Você não abre a Bíblia. Você não estuda a Bíblia. Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras. Porque nas Escrituras você encontra a vida eterna. E vida eterna, filho, não é só quando você morrer e for para o céu. Não, não é isso. Vida eterna começa agora que você está vivo. Então, você vai buscar na Bíblia. Ontem, no Boa Noite, Jesus, eu perguntei. Qual foi a última vez que você se ajoelhou do lado da sua cama? Lembra? Perguntei isso. Agora eu vou te perguntar. Qual foi a última vez que você teve um plano de leitura bíblica? Tipo, vou ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Qual foi a última vez que você teve isso? Fala para mim qual foi a última vez. Sabe, eu vou começar aqui com o livro de Mateus. Dia 1, Mateus 1. Dia 2, Mateus 2. Dia 3, Mateus 3. Ler o capítulo, sublinhar, anotar, escrever do lado. O pessoal sempre pergunta da minha Bíblia. Gente, a minha Bíblia é uma Bíblia que você encontra em qualquer lugar, em qualquer livraria. Livraria de shopping, livraria evangélica, livraria religiosa. Você encontra essa Bíblia. Essa Bíblia é usada por gente de todas as igrejas. Ela é de uma editora chamada Thomas Nelson. Certo? Não tenho nada com a Thomas Nelson. Mas é uma Bíblia que eu gosto muito, porque a folha dela é mais amarelinha, e isso descansa à vista. Gosto dela porque a folha é mais grossa. Gosto dela porque tem espaço nas laterais para eu poder escrever. Porque o Espírito Santo fala comigo e eu escrevo ali do lado. Se eu tenho uma dúvida, eu pergunto para Deus e eu deixo ali marcado. Eu sublinho a Bíblia. Então, o que eu sublinhei nessa página não pode passar para outra página. Então, a folha tem que ser mais grossinha. Por isso que eu gosto dessa Bíblia. Se você quiser essa Bíblia, eu deixo o link aqui na descrição para você, se você quiser, se você achar que é bom. Porque o pessoal pergunta da minha Bíblia. A capa da minha Bíblia está horrível de tanto usar. Tenho ela há anos. Eu pergunto, você estuda a Bíblia? Gente, eu vejo a Bíblia das pessoas. A Bíblia não está marcada, não está sublinhada. Não é Bíblia de estudo, não é Bíblia de comunhão. É sempre uma Bíblia, parece que ela está zerada, parece que saiu da livraria ontem. Como que é a sua Bíblia? Você tem estudado a Palavra de Deus? Porque se eu não posso confiar no meu próprio entendimento, eu não vou confiar a minha vida no entendimento de outro ser humano. Então, eu preciso confiar a minha vida, o meu casamento, as minhas finanças, as minhas dívidas. Eu tenho que confiar tudo na Palavra do Senhor. Aí eu pergunto, ainda em Provérbios 3, 5 e 6, reconhece Jesus em todos os seus caminhos. Ou seja, você vai no mercado? Vai com Jesus. Você vai fazer uma refeição? Faz com Jesus. Você vai viajar? Com Jesus. Você vai trabalhar? Com Jesus. Vai lavar a louça? Com Jesus. Você vai trocar o pneu de um carro? Com Jesus. Você vai assistir um filme? Com Jesus. E aí diz o seguinte, olha que coisa fantástica. É Jesus quem vai endireitar as suas veredas. Esse, para mim, é o segundo problema que o crente enfrenta. A gente erra, bate com a cabeça na parede e depois a gente mesmo quer consertar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós não conseguimos endireitar as nossas veredas. A gente não consegue arrumar o que está tudo bagunçado. A gente não consegue limpar o que está sujo na nossa vida. Nós precisamos de Jesus. Nós dependemos de Jesus para que Ele endireite os nossos caminhos. Teu filho está indo por um caminho torto. Não é você que vai resolver o problema do seu filho. É Jesus, é o Espírito Santo, é Deus Pai. É o Deus trino que vai cuidar do seu filho. Teu casamento só piora. Casamento horrível que você tem. Não é você quem resolve. É Deus que endireita as suas veredas. Esse verso está dizendo para você fazer, na verdade, uma coisa só. Para você entregar a sua vida diariamente a Deus. Você deve começar o seu dia com Jesus. É por isso que a gente tem o Bom Dia Jesus. Tem gente que acompanha o Boa Noite Jesus e que não acompanha o Boa Noite e não acompanha o Bom Dia Jesus. Os 15 para as 6 da manhã aqui no YouTube. Você precisa começar o seu dia com Deus, terminar o seu dia com Deus. Por isso que quando eu falo para as pessoas se inscreverem aqui no canal, é porque você vai estar coberto de oração. Aliás, se você tem pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Aqui existem voluntários do mundo inteiro lendo os comentários e orando, intercedendo por você. Gente que você nem sabe quem é, mas que para a vida dela para orar por você. E tem gente que não deixa o pedido de oração. Então, eu tenho dito para você. Existem bênçãos que só existem em águas profundas. Tem gente procurando bênçãos profundas no raso, onde a água bate na canela, você vai passar a vida sem receber a bênção. Você quer o mover de Deus na sua vida? Você quer que Deus atue na sua vida? Você quer que Deus faça morada no seu coração? Você quer que Ele endireite os seus caminhos? Você quer realmente confiar em Deus e não em você mesmo? Ah, amigo, então em nome de Jesus, você vai escrever. Eu confio em Deus. Escreva, declare, eu confio em Deus. Confia de verdade, quer confiar. Então, se você não confia e quer confiar, comece declarando. Eu confio em Deus. Se você está com dificuldade de crer, você pode escrever assim, Senhor, me ajude a confiar. Senhor, me ajude a confiar. Olha que oração poderosa. Você acha que Deus não vai ouvir uma oração como essa? Você acha que Deus não vai realmente cuidar de você? Claro que vai. O Salmo 46, 10, você lembra que está escrito lá? Diz assim, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Então, Deus está dizendo assim, Aquete-se. Eu sou Deus. Eu vou cuidar de você. Eu vou proteger você. Eu vou ungir você. Eu vou separar você para a vitória. Eu vou vencer a tua batalha. Eu vou lutar a tua batalha. Eu vou endireitar as tuas veredas. Eu vou conduzir a tua vida. Deus, Ele é seu Pai. E Ele está preocupado com você, porque você está cada dia mais triste, cada dia mais infeliz, cada vez mais sem esperança. As coisas não fazem mais sentido para você. Você ouve uma mensagem aqui, lê a Bíblia, parece que não aconteceu nada. Você ora e você não sente Deus. não vê os milagres de Deus. Já começa a desconfiar até do testemunho do outro. Você está se tornando uma pessoa amarga. Essa é a tua história. Então, você precisa estar aqui conosco, porque aqui é o lugar do movimento, do mover de Deus. Nós estamos em movimento, caminhando rumo ao reino de Deus. Aqui, eu caio e você me ajuda a levantar. Você cai e eu te ajudo a levantar. Isso aqui é uma comunidade de fé. É um movimento espiritual de pessoas das mais diferentes igrejas. Por isso, nós precisamos nos unir em oração. E se você está escrevendo o seu pedido de oração, você também pode ler o pedido de oração dos outros e orar por essas pessoas. Claro que pode. Isso é uma comunidade. A gente não se conhece. A gente não se encontra todos os dias pessoalmente, mas nós estamos aqui unidos em Jesus. Um dia na eternidade, Deus revelará a você e a mim o fruto desse movimento que é de todos nós, desse ministério que é de todos nós. Então, se o teu coração está perturbado, se você está cheio de ansiedade, se você está incomodado demais, o Salmo 46, 10, diz Aquete-se e saiba que eu sou Deus. Abacuque diz O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Talvez a sua mente esteja com tanto barulho, há tanta dor, tanta preocupação, tanta reclamação que você não consegue nem ouvir Deus. Aquete-se, acalme-se, ouça o que Deus tem para dizer a você. Isaías 41, 10, diz Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo para você, não temas. O que vai acontecer amanhã aí na sua vida? Você sabe? O que você tem que enfrentar? Que gigante vai estar diante de você amanhã? Você sabe? Talvez você saiba, talvez não. Mas Deus está dizendo para você agora, para que quando o gigante se levantar amanhã, você se lembre de Isaías 41, 10, Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. É Deus quem sustenta o teu lar. É Deus quem sustenta a sua família. É Deus quem sustenta a sua vida. É Deus quem está do seu lado. É Deus que não te desampara. Agora, se você finge ser cristão, esquece. Porque Deus lê mentes e corações. Não dá para você ser crente, viciado em série de Netflix, viciado em dorama, viciado em novela, viciado em jogo e passa três maravilhosos minutos com Jesus. Você está de brincadeira, né? O seu lar está se destruindo. Teu filho e tua filha cada dia mais longe de Jesus. E você vai para o shopping, e você vai no chá com as amigas, você vai ficar assistindo filme de romance sofrendo porque a vida não é um romance como aparece nos filmes de romance. Comédia romântica. Aí você gasta lá uma hora, duas, três horas na semana assistindo comédia romântica. Aí você fica lá se iludindo e a vida não é assim. E aí a sua frustração é cada vez maior. Em nome de Jesus. Você não está vendo o que está acontecendo? Jesus está às portas de voltar. Você vai despertar dessa letargia, desse sono. Quando? Quando você vai entender que você precisa romper com o mundo e se tornar a melhor amiga de Jesus? Quando que você vai entender isso? Deus é bondoso. Ele quer o seu bem. Ele não nega a sua bondade para aqueles que são sinceros de coração. Eu quero orar por você. Quero clamar a Deus pela sua vida agora. Eu quero orar porque talvez você não tenha fé. Mas Deus coloca a fé no meu coração e eu oro confiando em Deus pela tua vida. Pela vida da tua família. E eu digo para você. Compartilhe essa mensagem com pelo menos três grupos no WhatsApp. É tão fácil, gente. Pelo amor de Deus. Quando a gente quer uma coisa, a gente aprende e faz. Embaixo aí do vídeo, no seu celular, tem ali uma flechinha compartilhar. É só você clicar ali, vai aparecer o teu WhatsApp. Você seleciona quem você quiser. mande para os grupos, mande para as pessoas que você ama. Nós queremos as pessoas que nós amamos no céu. Nós queremos ser missionários de Jesus. Então compartilhe em nome de Cristo. Se você quiser abençoar esse ministério como ele te abençoa, você pode fazer a sua doação através da chave PIX, que é o jeito mais simples, rápido e fácil, que é ministériivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com Deus abençoe você. Que Deus multiplique cem vezes qualquer recurso que você colocar na pregação do Evangelho. Ivan, eu não quero doar aqui. Não quero fazer oferta aqui. Eu quero fazer na minha igreja. Louvado seja Deus. Mas financie o Evangelho. Ivan, eu quero fazer a minha oferta, minha doação, meu dízimo, lá não sei aonde. Louvado seja Deus. Mas use parte dos seus recursos para financiar o reino de Deus. Você jamais vai se arrepender. Jamais. Porque Deus multiplica as bênçãos dos seus filhos que são fiéis. Vamos juntos orar ao Senhor. bondoso Pai, Criador dos céus e da terra. Nós queremos entender como confiar em Ti. Nós estamos percebendo que precisamos entregar nossos caminhos ao Senhor. Porque é o Senhor quem vai endireitar as nossas veredas. Estamos entendendo que não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Estamos entendendo que é hora de nos acalmarmos e aquietarmos porque o Senhor é Deus. Nós, amanhã, Senhor, não vamos temer nada nem ninguém porque o Senhor é conosco. Nós não vamos nos assombrar porque o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem nos ajuda. É o Senhor quem nos sustenta. Por isso, Pai, nessa oração da noite, nessa oração que sabemos que é forte porque o Senhor é forte, clamamos a Ti para que a Tua mão se mova em nossa direção. Não há méritos em nós, Pai. Nós não somos merecedores de nada, mas nós reconhecemos o Senhor na nossa vida. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Nós queremos, Pai, o Senhor na nossa vida. queremos a Tua graça sendo derramada em nós. Queremos a Tua bênção. Queremos o Teu carinho. Precisamos do Teu colo muitas vezes. Pai, o Senhor vê aqui cada pedido de oração nos comentários. Pai, obrigado porque cada vez mais nós lemos aqui os depoimentos, os testemunhos das pessoas que têm seus clamores respondidos pelo Senhor através desse ministério. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu peço que cada pessoa que está assistindo esse vídeo receba a Tua bênção. Que o Senhor fortaleça todos os remadores. Os remadores são aqueles homens e mulheres que sempre compartilham, que sempre levam o Evangelho ao meu lado, ombro a ombro, formando um exército do Teu reino, um exército de intercessores, as pessoas que oram, que intercedem. E Pai, eu peço também por cada ofertante, por cada doador, pessoas que se desprendem delas para que o Teu Evangelho chegue mais longe. Falta tão pouco tempo para o Teu Filho voltar a essa terra. nós queremos estar trabalhando, queremos estar na Seara, falando do Teu amor, querendo sermos todos aqui usados por Ti. Fica conosco, bondoso Pai, limpa o nosso coração. Vá à nossa frente amanhã. Queremos, Senhor, ter a certeza de que o Senhor já está resolvendo problemas que nós nem conhecemos ainda. Porque o Senhor é maravilhoso. salve-nos para a Tua honra e Tua glória. Cuida de cada um de nós. Salve nossos filhos e filhas que estão passando por momentos tão difíceis, tão complexos. Salve-os, Senhor. Liberte-os de todo mal. Entregamos, nesse momento, a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. querido, assim como ontem, eu vou colocar para você aqui um card para você clicar e assistir sobre o pavor noturno que você ainda não ouviu. Sobre a paralisia do sono, você precisa ouvir essa mensagem, precisa assistir, porque você vai se libertar e vai ajudar pessoas a se libertarem. É impressionante essa mensagem. Então, clique e assista. Na bolinha, você clica, você se inscreve. E se você quiser as minhas meditações escritas, tem o card também ali para você saber como que você faz para receber todos os dias minhas meditações que eu escrevo para aqueles que são membros aqui do canal. Um grande abraço e fique com a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço e até amanhã.